Eu sou a Dai Oliveira, você tá no Cantinho dos Arteiros e hoje bora desenhar o Rick da série de desenho animado Rick and Morty, que eu adoro inclusive, se você também gosta me fala aí nos comentários. Vamos usar aqui então círculos pra fazer a base dos olhos do Rick, só que na hora que você for fazer esses círculos, dá umas amassadinhas nele, não deixa ele perfeito, tá bom? Com traços bem levinhos, sem apertar o lápis no papel, a gente tá fazendo o esboço, aqui do lado eu tô fazendo novamente esse formatinho circular meio amassadinho, agora aqui dentro do olho a gente vai fazer um X, e aí eu vou cortar de novo esses tracinhos retos, desse jeitinho, e no meio eu vou fazer uma bolinha, fica parecendo uma aranha pequenininha. Vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, um X, dois tracinhos e a bolinha aqui no meio, aqui no meio eu vou descer um tracinho mais retinho e ele vai começar a ficar arredondado desse jeito, eu arredondo a ponta e subo, só um pouco, fica parecendo a letra J sem o tracinho de cima, beleza? Aqui embaixo desse olho a gente vai fazer como se fosse uma continuação desse formato do olho dele, isso aqui serve pra dar volume no nosso Rick, aqui em cima, olha só, em cima do olho a gente dá um espacinho e vai fazer um arco, depois que eu fiz esse arco, eu dou um espacinho e faço novamente o arco em cima, agora eu simplesmente junto uma ponta na outra de forma arredondadinha, nisso a gente fez as sobrancelhas juntas do Rick, vamos voltar aqui embaixo, vou dar um espacinho aqui do nariz e vou fazer um arco vindo bem aqui pra cima, ó, primeiro formato da boca dele, desse jeitinho, agora eu vou dar um espaço mais ou menos por aqui, vou vir aqui na ponta, arredondar bastante e ir descendo, descendo arredondando bastante até chegar ali naquele meu planejamento de tamanho da boca, beleza? Aqui desse lado vou fazer a mesma coisa, deixo bem arredondado e junto com o formato ali embaixo, vou usar um pouquinho a minha borracha pra deixar mais limpo esses cantinhos, agora a gente vai fazer aqui os dentinhos do Rick, é como se fosse um arco ou um V arredondado, olha só, vou começar com um aqui no meio, mais ou menos no meio, agora eu vou fazer um, dois, três dentinhos aqui desse lado, perceba que eles não tem o mesmo tamanho, eu vou meio que escondendo um pouquinho, diminuindo um pouquinho o tamanho deles pra ficar ainda mais interessante, e aqui desse outro lado, um, dois, três, três de cada lado, um no meio, sete dentinhos ali em cima, beleza? Já aqui embaixo eu vou começar aqui, um, dois, três, e agora eu faço um, dois, três também, aqui embaixo são seis, três de cada lado, e aqui sete, três, três, mais um, beleza? Tá parecendo aula de matemática, mas é simples, vai? Aqui, olha só, eu vou subir um tracinho, vou vir aqui pra esquerda, arredondando, fazendo essa pontinha da língua, e desço até encostar no outro dentinho, vou deixar um pouquinho menor, continuando, esse tracinho aqui que a gente fez pra volume no olho, também tem aqui do ladinho da boca, Então vamos lá, vou fazer esse tracinho, mesmo conceito, eu vou meio que contornando, dando esse voluminho pro lado de fora, vou fazer aqui desse ladinho também, vamos lá, vou descendo, acompanhando o traço que já existe na boca, aqui embaixo da língua dele, embaixo dos dentes, tem essa babinha, eu vou fazer aqui, ó, um, dois, três curvinhas, que vai ser a babinha dele, beleza? Aqui, ó, já vou puxar um pouquinho, puxo outro tracinho aqui, e o queixo dele vai ser um pouquinho embaixo da babinha, então eu venho aqui, e agora é só arredondar bastante uma ponta na outra, desse jeitinho, agora vamos lá, aqui desse lado, olha, eu vou pegar o olho como referência, dá um espacinho, e vou descer um traço até aqui embaixo, mesma coisa aqui desse lado, dou um espacinho, e vou descer esse traço, agora eu vou subir um pouco, arredondando aqui pro meio, mesma coisa desse outro ladinho, e agora, olha só, vou arredondar um pouquinho acima da sobrancelha dele, e junto uma pontinha na outra, o rosto do nosso Rick já tá praticamente pronto, vamos lá, aqui embaixo da babinha dele e do queixo, dou um espacinho, dois tracinhos, junto uma ponta na outra, arredondando, vamos lá, aqui eu puxo outro tracinho arredondando bem mais, um de cada lado, aqui eu vou vir, ó, dou um espaço, curvo aqui pra dentro, outro espaço, curvo aqui pra dentro, desse lado, desse lado, e agora, eu vou fazer essa junção, de uma ponta na outra, desse jeitinho, esses tracinhos aqui, eles ficam um pouquinho mais pra baixo, eles não entram nessa junção de pontas, aí aqui embaixo, arredondando um pouco, eu junto os tracinhos de baixo também, vamos lá, aqui, pegando essa ponta aqui, como referência, eu vou subir um pouco, vou fazer esse formatinho redondo, pra fazer uma das orelhas dele, aqui desse outro lado, a mesma coisa, pega um ponto, arredondo aqui pra orelha dele, e vamos pro cabelão do Rick, vamos lá pros cabelão dele, eu vou vir aqui, ó, pegando o meio da cabeça, até chegar na ponta, vou dar um espacinho, vou fazer esse pontinho aqui pra usar de referência, beleza? Vou dar um espaço, aqui desse lado, pegando a referência da sobrancelha, vou fazer outro pontinho aqui, vou vir aqui pra esse outro lado, e outro pontinho aqui, no meio deles, olha só, aqui eu já defino a altura, e vamos fazer a junção de uma pontinha na outra, sem ser traço retinho, e nem tão arredondado, olha só, a cabeça dele tem um formato de linhas mais tortinhas, pra dar esse efeito legal do cabelo dele, ainda com o tracinho leve, porque se precisar apagar, a gente apaga, vamos lá então, aqui uma linha mais em S, desço aqui desse mesmo jeitinho, essas pontinhas foram só de referência realmente, pra você ter uma ideia de tamanho e posicionamento aqui, do início do cabelo dele, aqui ó, pegando da sobrancelha, a gente vai dar um espacinho, vai ter outro pontinho, então vamos lá, fazer tipo uma linha em S, mais ou menos até aqui, vamos juntando, curvando essa linhazinha, agora dessa ponta aqui da orelha, ó, vou subir mais uma pontinha, essa um pouco menor, agora eu vou vir aqui do ladinho, uma menor ainda, mais ou menos do tamanho da orelha, e agora faltam mais duas pontas, vamos lá, uma até aqui, e uma bem pequenininha pra finalizar, desse jeitinho aqui, olha só, vamos aqui pro outro lado agora, vamos lá, aqui a gente imagina o pontinho, aqui, outro, e vamos lá, curva um pouquinho aqui, junta, faço a ponta, e junta, é como se fosse uma letra V toda tortinha aqui, vamos lá, pra mais um, mais ou menos na altura do volume dos olhos, um pouquinho menor, já começa a diminuir de tamanho, essa parte do cabelo dele, vamos lá, tem mais três pontinhas, uma vai vir até aqui, mais ou menos um pouquinho depois da metade da orelha, bem menor, junta uma ponta na outra, uma ainda menorzinha, ó, já vou direto no V, aqui até embaixo da orelha, e dá um espaço, e agora, a menorzinha de todas, perceba também que um lado é diferente do outro, não em quantidade, mas, é, alguns um pouquinho mais afastados, mais pertos, mais tortinhos, agora, é aquele momento que você vai revisar o seu desenho, ele tá feito de lápis, você pode apagar, aumentar um dente se precisar, diminuir um dente, mudar alguma coisa de lugar, reposicionar alguma coisa no seu desenho, enfim, esse é o momento de você observar detalhes, e arrumar alguma coisa que você queira arrumar no seu desenho, antes de ir pra canetinha preta, então, bora revisar! Prontinho, desenho revisado, agora eu vou pegar aqui minha canetinha preta, e vou contornar esse desenho, então, bora contornar! Desenho contornadinho, separei aqui alguns lápis de cores, canetinhas, enfim, use o material que você tiver disponível aí na sua casa, e bora colorir o nosso Rick! Música 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 Bora desenhar ponto com ponto BR, se você quiser, aprender a desenhar comigo, não esquece, segue o Cantinho dos Arteiros no Instagram e no TikTok, arroba Cantinho dos Arteiros, já deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, um grande beijo pra você, até mais e bons desenhos! Música Música Música